Dia de festa, dia de religiosidade em Bonito de Minas. Assim foi a manhã desta terça-feira naquela cidade. Dezenas de cavaleiros se concentraram para cumprir uma missão. Confira. Um único objetivo, um único propósito. Cavalgar 100 quilômetros rumo à Serra das Araras para comemorar o Santo Antônio. A praça, com o nome de outro santo, o Bom Jesus, se encheu com a presença dos participantes da Sexta Cavalgada da Amizade. Essa festa é uma festa justamente para resgatar a cultura do tropeiro, a cultura dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós e do próprio fundador da Vila Bonito de Minas, hoje Cidade Bonito de Minas. Uma forma de interar as regiões, são pessoas exclusivas do município, e em devoção ao Santo Antônio. Há tempos, há 20, 30 anos, saia Romarias a pés, a cavalo, com jumento, atravessando dentro do rio. E agora a gente resgata essa cultura, primeiro pela questão religiosa, da fé, do cultivo da fé. Quando você trabalha com a fé, você trabalha com a alma do cidadão, que não tem medicina que supre a força de Jesus Cristo, a força de Santo Antônio. E segundo, resgate cultural. E terceiro, uma interação das regiões, das comunidades, 100% pessoas exclusivamente do município, para melhor conviver, o melhor convívio, a melhor interação, uma conversa de amizade, e automaticamente três poços no decorrer, três noites no decorrer desse trajeto até o Santuário de Serra das Aradas. A jornada é dura. Mais de 16 léguas, como dizia antigamente. Quatro dias de viagem no lombo do cavalo. As adversidades são muitas, ainda mais com tanta gente. Mas lembrando que as dificuldades são muitas, né? Porém, a nossa cavalgada tem um estatuto. E esse estatuto, ele visa principalmente o bem-estar dos cavalos e o bem-estar dos cavaleiros. Nesse estatuto, a gente faz marcha de no máximo 30 quilômetros por dia com os pousos. Então, ou seja, uma marcha de 100 quilômetros, nós temos três pousos na estrada. E o que dificulta, pela quantidade de pessoas que vai, é a questão do conforto em si. A gente passa frio na estrada, a gente come poeira, a gente tem lugares que tem dificuldade de água, tem dificuldade para dormir, mas a comissão, ela preocupa com isso tudo. Então, leva feno para os cavalos, comida para os cavaleiros, barracas para as pessoas dormirem, providencia pasto, né? Mas as dificuldades, todas elas são superadas pela fé, né? Pela Romaria que vai, pelo bem-estar, pelas bênçãos de Santo Antônio, que a gente vai buscar em Serra das Araras. Mas não tem tempo ruim para quem já é habituado. Bom, é isso, para a gente é uma satisfação imensa, porque todo ano a gente sai daqui com os amigos, vai para a Serra, né? É um grande prazer estar todo ano junto, com a turma boa. Nesse frio que está acontecendo, a gente já leva logo uma prevenição, com uma brusa, né? Já vai lá prevenido com essa coragem de a gente enfrentar o frio, né? Então a gente vai combater esse frio, então a gente leva uma barraca, posa para lá e depois das participações que a gente tem, a gente vai curtir e tal, e a gente sai de novo e vai curar a ressaca. Então a gente vai com, peça o Santo Antônio, que a gente vai feliz e volta feliz também. E não é assim, montando no cavalo e partindo. Tem todo um procedimento antes da saída. Cantoria, café da manhã, reza, E muitas homenagens para os que fizeram história na comunidade, como Antônio Buriti, que mesmo com dificuldades para escutar, resolveu mostrar a sua alegria à nossa reportagem. Eu não entendo muitas coisas que eles querem perguntar, porque, mas graças a Deus eu estou muito feliz, porque estou aqui com meus filhos, meus amigos, tudo em paz, graças ao nosso bom Deus. Então, eu tenho muitas coisas que me faltam, me faltam meus amigos velhos, que ficavam aqui, mas eles estão muito velhos. E aí, só nós fazemos aquilo que o nosso pai prometeu. Jesus é o nosso pai verdadeiro. Então, nós não temos nada para falar, nada. É tudo em paz. Graças a Deus. Só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram a fazer essa festa, a todos os coordenadores, a todos os cavaleiros que são a chave principal o objetivo da festa é convidar os cavaleiros. Então, eu quero aqui agradecer e falar em nome de toda a família, que para nós é um prazer imenso e muito obrigado a todos, de coração. Foi reconhecida ainda pelos organizadores a importância de João Montealto, que também foi lembrado. A família só tem a agradecer, porque o meu pai deixou uma grande contribuição, não só para toda a família, mas também para a comunidade bonita de Minas, porque ele foi um dos pioneiros aqui, e a gente percebe, através dessa homenagem, que ele não foi esquecido. Isso é muito importante, a gente só tem a agradecer o prefeito Zé Reis, o vereador Silvio Lopes, os amigos que estão aqui presentes, e que mantêm viva essa memória do nosso pai, que para nós é inesquecível. A gente agradece, a família toda agradece, em nome da família, eu quero estender todo o agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Almoço servido aos visitantes, almoço servido aos cavaleiros, e chega a hora tão esperada, subindo o animal, desfile pela cidade, e seguir o destino. Boa viagem, que Santo Antônio proteja a todos. Você deu pra mim, e na alma atrevidou, ao me chegar ao fim, tentou me seduzir, chorando me agarrar, Seu corpo perecer, pediu, me sofrigou, me perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te alvender, disse adeus, e saí. Obrigado.